Eu sei que você chegou nesse vídeo até aqui porque você tá querendo um empréstimo pessoal e não consegue e você também tá querendo um cartão de crédito. Sabe por quê? Porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como você conseguiu empréstimo, cartão de crédito, tudo no mesmo aplicativo e também, pessoal, vou mostrar o meu aplicativo aberto aqui pra você, o limite do meu cartão e já vou adiantar pra você, o meu limite atualizado hoje tá em R$18.200, é sem anuidade esse cartão, é facinho de conseguir, totalmente online, tá bom? Todos os processos pra adquirir esse cartão, adquirir esse aplicativo aqui, eu vou mostrar nesse vídeo pra você. Mas antes, uma informação muito importante aqui comigo, ó, presta atenção aqui, ó. Tá ouvindo aí? Tô até batendo no microfone. Se você tá precisando de uma renda extra, tá querendo trabalhar no conforto da sua casa, aqui no primeiro link do comentário fixado, tem a oportunidade da sua vida, você tem a chance de trabalhar em casa, no conforto do seu sofá, ou no escritório da sua casa, usando o seu celular, olha que bacana, pode usar o computador se você quiser, pode usar o celular, tudo isso ganhando em dólar. Quer saber mais detalhes sobre isso, ter uma vida digna, ter uma renda extra a mais? Só clicar aqui no link do primeiro comentário fixado, que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida, tá bom? Porém, é trabalho, como comecei falando aqui, é trabalho, trabalhar na sua casa, não é dinheiro fácil. Não exige dinheiro fácil, tá bom? Se alguém prometeu dinheiro fácil pra você, desconfie, tá bom? Porque nada é fácil, todas as coisas são difíceis. Já que é pra ser coisas difíceis, por que não fazer e ganhar bem, tá bom? Voltando aqui pro vídeo agora, pessoal, esse canal aqui é o Moisés Elias Pro, aqui eu falo de cartão de crédito, empréstimo, como conseguir uma renda extra. Se você gosta desses assuntos, aproveita, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Aqui no YouTube, eu gravo vídeo diariamente, tem vídeo novo no canal. Então, é bom você deixar seu like, pra você mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é bom, e ele mandar esse vídeo pra mais pessoas. E se você estiver nos assistindo pelo Facebook também, deixe o seu like, curte esse vídeo e compartilhe aí na sua página, tá bom, pessoal? Sem mais enrolação agora, vou mostrar pra você qual é o aplicativo que eu super recomendo aqui no canal, tá bom? Então, é esse aplicativo aqui, ó, do It Itaú. Pessoal, o Banco Itaú, ele inovou agora e lançou o aplicativo digital deles, que é o It Itaú. Nesse aplicativo aqui, ó, tem três opções. Tem a conta digital, o cartão de crédito e o empréstimo pessoal. Aqui no empréstimo pessoal, ó, é na hora que você mais precisa, ó. Facilidade do seu It, pra quando você precisar usar no seu dia a dia. Tem a opção de você simular o empréstimo que você quer aqui. É, eu vou mostrar pra você o meu aplicativo aberto. Não saia desse vídeo, tá bom? Vou mostrar mais detalhes no aplicativo pra você entender melhor. Qual que é o processo do Banco It? Você escolhe se você quer o empréstimo ou se você quer um cartão de crédito. O cartão de crédito deles também é muito bom. Eu super recomendo. Por quê? Porque é um cartão que simplesmente não tem anuidade. Você não vai pagar nada todos os meses, sabe? Tem muito cartão de crédito hoje. Porém, o defeito dos cartões de crédito atualmente é que o pessoal quer ganhar anuidade. E nisso você vai perder cliente. E a pessoa hoje em dia já tem muito custo. A vida não é fácil. Tem que pagar conta, comprar as coisas. E o cartão tem que pagar anuidade também? Fica difícil, né? Esse cartão aqui, ó, a anuidade é zero, tá bom? Se o cartão aprovou, você consegue usar na hora. Olha que legal. Você começa a usar o seu cartão virtual para compras online e assinaturas imediante após aprovação. Enquanto o cartão físico não chega. Então você não precisa ter o cartão físico pra você usar. Se aprovou, você consegue fazer compras online, usar em assinaturas online. O limite desse cartão pode ser de até 20 mil reais. E ele ainda pode passar em qualquer maquininha. Pessoal, ele é até 20 mil reais. O limite do meu já tá 18. Então eu tô quase conseguindo alcançar essa meta aqui, ó. Já que eu te mostro o aplicativo, tá bom? A gente te ajuda a conquistar o seu crédito. No IT você tem a opção de seguir nossas dicas e cumprir missões, conquistar seu crédito ou aumentar seu limite. Assim, você pode ter ainda mais liberdade financeira. Sabe que eu gostei do cartão do IT? Que eu consegui um limite muito bom com ele e eu quase não uso, pessoal. Eu usei poucas vezes só ele e meu limite já é muito bom. Isso que é bom no cartão de crédito. Ele te dá limite sem te forçar a usar o cartão. É muito ruim aquela financeira de cartão que quer que você fique gastando todos os meses pra te dar limite. No IT não. No IT, se você usar ele, não atrasar pagamento, automaticamente ele vai subir no limite. Eu gosto bastante do IT por isso também. Vale ressaltar que eu tenho conta no Banco Itaú. Isso facilita um pouco na hora de aumentar o meu limite, tá bom? Porém, não precisa ter conta no Banco Itaú pra solicitar o seu cartão IT. Pessoal, pra você pedir o cartão IT, só vim aqui, ó. Peça o seu cartão. Você clica nessa opção aqui, ó. E já aparece, ó. Crie sua conta em 4 minutos. Pra criar sua conta no Banco IT, você coloca aqui o seu CPF e já abre a sua conta grátis do Banco IT. Como que faz pra você abrir sua conta? Tem duas opções. Você pode entrar aqui no site do IT, tá bom? O IT, só vou colocar aqui, ó. IT Itaú. Só escrever IT Itaú no navegador do seu celular. Vai ser o primeiro banco aqui, ó. Primeiro link. Você vai apertar aqui no IT. Apertou aqui, pessoal. Já aparece pra você abrir sua conta. E descendo aqui embaixo, ó. Lá no final do site, tem a opção, ó. É baixar o app Store ou usar o Google Play. Você que vai escolher qual aplicativo que você prefere, tá bom? Ou senão você vai na loja de aplicativo do seu celular. E lá na loja de aplicativo, você escreve IT. Vou mostrar aqui na prática pra você, ó. Eu tô aqui na loja de aplicativo do meu celular. Tô usando o meu computador, mas é o Android, tá bom? E aqui eu vou escrever IT, ó. Escrever IT vai ser esse aplicativo aqui, ó. Aqui tem a opção abrir, porque já tá instalado aqui no meu celular. Pra você vai aparecer a opção instalar. Você instala aí e vai pedir pra você colocar seus dados pessoais pra tá abrindo a sua conta, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar aqui agora a minha conta. Já tá aberto aqui no meu computador, ó. Pra você ter uma ideia, pessoal, ó. Aqui meu saldo tá zero reais, tá bom? O cartão de crédito que eu falei pra você, ó. Eu vou apertar aqui em cartão de crédito. Ao apertar em cartão de crédito, vai carregar minhas informações. E já vai aparecer o limite disponível que eu tenho, ó. O limite disponível que eu tenho aqui, ó. É 18.200. Eu consigo usar tanto pra fazer compras online, usando meu cartão digital. No qual eu consigo criar um cartão digital pra fazer uma compra mais segura. Ou pedir meu cartão físico. Eu não tenho cartão físico do IT ainda, pessoal. Na verdade, quando eu usei, eu usei só o cartão online. Aqui meus cartões, ó. Aparece o meu cartão virtual. Acessar meu cartão virtual, tá bom? Eu consigo criar um cartão temporário, se eu quiser. Esse cartão temporário, ele expira em 24 horas. Então é assim. Se eu quero fazer uma compra na internet, eu uso esse cartão virtual aqui, temporário. Porque daqui 24 horas, ele não vai existir mais. Vai apagar. E eu vou fazer uma compra segura. E se eu quiser ter um cartão virtual, eu acesso meu cartão virtual aqui também. Pra mim fazer pagamentos de aplicativo. Se eu quiser cadastrar algum cartão em delivery, eu acesso ele aqui. Ou assinaturas, por exemplo, Netflix, HBO, Prime Video. Eu posso cadastrar tudo no meu cartão virtual pra ele descontar todos os meses. O bom, pessoal, é que o meu limite é muito bom de cartão. Porém, tem um detalhe aqui importante, ó. Se você aparece limite alto pra você no cartão, limite de empréstimo vai ser difícil aparecer, ó. Tanto é que pra mim, na hora que eu ponho aqui empréstimo, ó. Tem a opção de eu voltar aqui na página inicial e apertar empréstimo. Ao apertar empréstimo, vai aparecer que não tá disponível pra mim. Isso é normal acontecer, pessoal. Por quê? Porque já disponibilizou pra mim um limite grande de cartão de crédito. Porém, através do cartão de crédito, eu consigo fazer pagamentos, consigo fazer PIX, tá bom? Então, atualmente mesmo, eu gravei um vídeo aqui no canal, como usar o cartão de crédito teu pra pagar contas, transferir ele pra alguém, usando teu cartão de crédito. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Se você tem cartão de crédito e quer fazer pagamentos, usar ele pra transferir, só assistir esse vídeo aqui que vai te clarear a ideia, vai te ajudar, tá bom? Então, pessoal, não tem limite de empréstimo pra mim, porém tem limite de cartão. Comente aqui se você vai tentar solicitar esse empréstimo, vai tentar baixar o aplicativo do It aí, tá bom? Então, eu achei bem interessante porque aqui é o meio mais novo de conseguir cartão, empréstimo, tudo em um só aplicativo. E é um aplicativo que eu super recomendo. Pois não tem taxa, não tem anuidade, não tem nada de custo. E além disso, você consegue fazer atividades aqui no It, ganhar benefícios a mais. Eu gravei um vídeo como ganhar dinheiro com o It. Vou deixar o vídeo aqui em cima também, que você consegue fazer algumas coisas que o aplicativo pede e ganhar dinheiro de volta. O vídeo vai estar aqui em cima. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Aqui na tela tem mais vídeo, então não saia do canal, assiste mais esses vídeos que vai estar aqui. Um grande abraço, fique com Deus e com certeza te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.